Vem comigo ver quanto tempo devemos esperar após o parto para fazer a castração da gata. Olá, eu sou o Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você a informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Dividir o dia a dia com uma gatinha é uma delícia, não é mesmo? Mas junto com esse privilégio, vem o dever de cuidar e garantir o bem-estar desse animal. Dentre esses cuidados, a gente tem que falar sobre a cirurgia de castração da gata. A castração da gata consiste na retirada dos dois ovários e do útero do animal. Existem diversas vantagens de submeter a gata a cirurgia de castração. Nós temos um vídeo aqui no canal onde a gente mostra todos esses benefícios e discutimos se é melhor castrar a gata antes ou depois da puberdade. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Mas frequentemente o tutor deseja fazer a castração e a gatinha parece grávida. Ou então, após um parto, o tutor toma a decisão de fazer a cirurgia para poder castrar o animal. E aí surge a dúvida. Quanto tempo que a gente tem que esperar após o parto para fazer a castração da gata? A gata que deu cria, ela precisa cuidar desses filhotes que nasceram. A gente tem que garantir que ela esteja saudável e totalmente focada nisso. No processo de higiene, de amamentação e de aquecimento dos filhotes. É interessante que a gente espere um tempinho para quando os filhotes não estejam mais tão dependentes da gata. Já que no pós-operatório, ela vai demandar um pouquinho de repouso e de energia para se recuperar do procedimento cirúrgico. E antes de vermos qual é o melhor momento para castrar a gata, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Clique no botão vermelho aqui embaixo e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Então eu sugiro que a gata seja castrada dois meses depois do parto. Porque nesse momento ela já não vai estar amamentando, os filhotes já vão estar independentes e já vai ter dado tempo dela se recuperar do processo de lactação. Estando mais forte e saudável para se recuperar do procedimento cirúrgico. Vale lembrar que a critério do médico veterinário que vai fazer a castração, podem ser solicitados alguns exames pré-operatórios para se saber como o animal está antes de levá-lo para o procedimento cirúrgico. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!